Olha aí, o Artuzinho tá brincando com a Letícia, não é, comadre? Isso aí Olha Tá brincando Letícia tá brincando com o Artuzinho Tem três aninhos, não é, comadre? Tem três aninhos Eu pego, eu pego, eu tiro Bibi Bibi É Brinca, meu amor, brinca Bibi, eu pego, eu pego, eu pego Que lindo A Tukinha cuida muito dele Você pode brincar com o mundo, você pode brincar com o mundo É, linda, ela é toda linda e esperta Olha aí, Letícia, brinca Quer que brinca Que se parece, né? A coisa da natureza não é bom É, se parece Ele é lindo Só no começo, né, comadre? Quando é mais novinho, que tem que ter mastigado Ele já sabe na geladeira pegar a merenda dele Olha Eu tenho mais no começo No começo que é mais difícil, né? É, bota um desenho aí Dá tchau, Letícia Tchau 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 Tchau